Fala galera, mais uma Rapidinha de Segunda aqui no canal. Pra quem não conhece, Rapidinha de Segunda é aquele vídeo que eu dou uma dica rapidinha aqui na segunda-feira. Segunda-feira é corrido, então merece uma dica bem rapidinha. E nesse vídeo de hoje eu vou falar quais os tipos de roupa que você deve guardar em cabide e qual que você deve guardar dobrada. Eu falei sobre isso lá no Instagram e deu dúvida, então bora lá esclarecer isso por aqui. As roupas que você deve guardar em cabide são as roupas que não deformam. E as roupas que você deve guardar em gaveta são as roupas que deformam, beleza? Então, se ela deforma, você vai guardar ela dobrada ou enrolada. Se ela não deforma, você pode colocá-la no cabide que não vai ter problema nenhum. E aí, beleza, mas na prática, como é que a gente sabe qual roupa, qual tecido deforma e qual tecido não deforma? É o seguinte, você, bem fácil pra você descobrir, ao invés de eu ficar falando aqui, a relação dos tecidos que tem a trama dele mais flexíveis e os que tem a trama mais rígida, eu vou te dar uma dica fácil aqui. É o seguinte, você vai pegar a sua peça de roupa aí e você vai dar uma esticada assim na mão. Se você esticar e a malha vier e voltar, provavelmente ela vai esgarçar, ela vai deformar se você colocar no cabide. Então, essa peça você deve guardar ela em gaveta. Geralmente, essas peças são camisa de malha, camisa de lã, camisa de tricô. Esse tipo de tecido, tipo, gente, camiseta de malha, tipo essa daqui que eu tenho. Se você fizer assim, ó, você vai colocar ela no cabide, com o tempo ela vai deformar e o ombro aqui, ó, vai começar a ficar pontudo. Porque é a gravidade que puxa, né, a sua roupa ali pra baixo e aí vai ficando deformado no ombro. E uma peça, quando deforma, gente, dificilmente ela volta ao normal. Outra coisa também que deforma, que não é nesse lance de cabide, mas já que a gente tá falando de deformar aqui, às vezes quando é uma roupa, de repente, sei lá, uma camiseta que tá um pouco curta e você fica puxando ela assim dos lados, sabe, pra baixo, ela começa a ficar com uma ponta assim, porque ela começa a deformar. E aí depois que você coloca essa camiseta no corpo, ela tá, tipo, com a parte da frente de trás pra cima e as pontas tá toda esgarçada pra baixo de tanto que você puxou. Existem várias outras coisas que podem deformar a sua roupa, inclusive a forma que você estende. Mas aí isso já é um papo pra um outro vídeo, a forma que você lava, a forma que você estende. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, deixem aqui nos comentários que eu posso falar mais sobre isso aqui no canal. Mas beleza, a gente falou aqui de deformar ou não, qual que a gente coloca em cabide e qual que a gente coloca dobrado. Mas agora vamos pra prática no sentido de que tornar o seu guarda-roupa prático. É interessante que você guarde em cabide as peças que amarrotam com mais facilidade, porque isso vai te dar mais agilidade ali no dia a dia. E aí, claro, que sempre seguindo a regra da peça aqui, do tecido, que vai deformar ou não. O tecido não deforma, amarrota, bota no cabide, beleza? Se ele deforma e amarrota, você vai mesmo assim guardar ele dobrado, que é melhor você ter que passar essa roupa antes de usar do que você deformar e aí estragar a tua roupa. Outra coisa são as calças jeans. Mas antes de eu falar da calça jeans, é o seguinte, você tem que avaliar o que você tem de espaço no seu guarda-roupa. Você tem mais espaço de nicho, de gaveta, de cabide? O que você tem mais espaço aí no seu guarda-roupa? E aí você tem que ver como você vai guardar. E aí as calças jeans é o seguinte, o jeans não deforma com facilidade na hora de guardar. Ele deforma na questão... não é que ele deforma, mas o jeans geralmente toma forma do seu corpo. Então ele não é um tipo de tecido que vai deformar pela forma que você guarda. Dependendo do espaço, você pode guardar ele dobrado em gaveta e nicho, ou você pode colocar ele pendurado no cabide. Vai depender do espaço que você tem. No meu caso, eu não tenho muito espaço e nicho em gaveta, então eu guardo as minhas calças em cabide. Mas aí você avalia o seu caso aí. Outras peças que você pode guardar em cabide são os casacos de moletom. Mas aí você tem que avaliar. Tem moletom que ele é flexível e tem moletom que é mais rígido. Então, o que é mais rígido? De boa, você guardar ele em cabide. Os que são mais maleáveis, é interessante que você guarda ele dobrado pra você não danificar ele. Outra peça que é interessante você guardar em cabide são as camisas de botão. Porque geralmente as camisas de botão, elas são com tecidos mais firmes, as fibras mais firmes. Então, não vai ter problema nenhum você guardar ela em cabide. E uma dica pra não deformar o colarinho é sempre você abotoar o primeiro botão ali da sua camisa. Você não precisa abotoar tudo, né? Porque aí vai dar mó trabalho, tanto pra você guardar, quanto na hora que você for usar, que você vai ter que desabotoar tudo. Então, abotoa só o primeiro botão ali do colarinho, que isso já vai ajudar ali não deformar o colarinho. Tanto por conta da gravidade da sua peça ali no cabide, quanto na hora que fica tudo espremido ali, dependendo do espaço que você tem no guarda-roupa. De repente as peças ficam bem espremidas mesmo, grudadas uma na outra. Então pode deformar ali o colarinho da sua... De repente, sabe? Um colarinho, uma parte vai pra trás, e aí vai amassando ali o colarinho da sua camisa. Então, é só abotoar o primeiro botão. Outra peça que é interessante você guardar pendurado em cabide são os blazers. Isso tanto pra manter a estrutura ali, que o blazer, se você ficar guardando ele dobrado, geralmente o blazer é mais estruturado aqui na parte do ombro. Então, se ficar amassando muito, flexionando muito isso na hora de guardar ali, você vai acabar perdendo a estrutura ali da tua peça. Então, é interessante que você coloque num cabide no seu guarda-roupa. E aí, dá uma avaliada ali, de repente se você tem muito blazer, pode ser que valha a pena você comprar um cabide que tenha, ele seja mais robusto ali na parte do ombro, não aqueles cabides fininhos, sabe? Porque senão aquilo vai ajudar a dar uma deformada ali no seu paletó ou no seu blazer. Lembrando que, pra manter a organização do seu guarda-roupa, é interessante você colocar uma peça por cabide, nada de pegar um cabide e sair colocando. Você coloca uma calça, você coloca uma camisa, você coloca um blazer, coloca um moletom. Não! É um cabide por peça. E é interessante que sejam todos os cabides iguais, que isso visualmente ali vai te ajudar a organizar o seu guarda-roupa e na hora que você vai procurar o que você tá procurando, né? Procurar o que você tá procurando é ótimo. Mas na hora de você procurar a peça que você tá querendo usar na hora, fica mais fácil se todos os cabides forem da mesma cor. Visualmente, vai ficar mais arrumado o seu guarda-roupa. Beleza? Então, essa foi a dica rapidinha dessa segunda-feira. Se você tem alguma coisa que você quer saber, uma dica de vídeo rapidinho pra eu gravar aqui, deixa aqui nos comentários, não sai desse vídeo sem deixar um comentário. Beleza? Tô aqui gravando um vídeo pra te dar uma moral, ajudar o conteúdo, dá trabalho fazer isso daqui. Então, deixa seu comentário aí pra me dar uma moral. Beleza? E é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!